Foi solto hoje o brasileiro de 71 anos que havia sido preso por tráfico internacional de drogas no aeroporto de Lisboa, em Portugal, há quase três semanas. A justiça de Portugal emitiu alvará de soltura com base em imagens de câmeras de segurança. O paraense José Pereira, de 71 anos, foi preso no dia 15 de maio, acusado de transportar para a Europa uma mala azul com 11 quilos de pasta base de cocaína. Ele e a esposa partiram de Belém e viajavam para Paris. Gravações do aeroporto na capital paraense mostram um casal carregando apenas duas malas pretas. Depois, José e a mulher fizeram conexão em Fortaleza, onde as câmeras também registraram apenas duas bagagens. A família nega que José transportava drogas e acredita que tenha sido vítima de um golpe. Com a liberdade provisória concedida, José Pereira poderá voltar ao Brasil, mas ainda vai prestar depoimento em Belém pelo processo instaurado na justiça portuguesa.